O movimento na rodoviária de Teresina está sendo intenso nesse início de feriadão. A expectativa é que o número de passageiros aumente em torno de 35%. Muita gente estava contando os dias para o feriado prolongado de carnaval. Com malas prontas, cada um aproveita da melhor forma. Aproveita o carnaval para festejar ou para descansar? Os dois. Este casal que convive com a deficiência visual enxerga no interior nordestino a oportunidade de descansar e também festejar. Lá nós vamos balançar na rede, comer churrasco, descansar. Tem até gente que fará viagem longa, mas já vai logo matando a saudade por telefone. Ah, acho que eu chego lá no domingo, estou dando entrevista para o canal SBT. E para garantir as longas horas de viagem, aquele lanche. Nós estamos indo para Brasília. A gente só vai chegar amanhã e aproveitar o embalo e já levar alguma coisa para comer no caminho. A expectativa do terminal rodoviário é que devam passar por aqui cerca de 12 mil pessoas, de hoje até segunda-feira. Um crescimento considerado de 35% em relação aos dias normais. A coordenação do terminal rodoviário e empresas de ônibus disponibilizam veículos extras para atender a demanda. O destino mais procurado é Salvador, na Bahia, São Luís no Maranhão, Fortaleza no Ceará e Petrolina no Pernambuco. Dentro do estado a gente tem também o litoral, Luiz Correia, Floriano, Água Branca e Barras. E quem já aguarda o seu ônibus para viagem leva na bagagem muita alegria. Aqui tem muita roupa confortável, short de taquetel para aproveitar bastante e muita alegria. Alegria do Piauí para o Pernambuco.